Centros comunitários, praças de esporte, enfim, um espaço de convivência, um espaço de habitação onde as famílias podem criar os seus filhos com muita dignidade. Um investimento de 130 milhões ao todo. Nós já tínhamos entregue, logo no início do meu mandato, com 120 habitações, com 130 agora nós vamos pra 250 habitações aqui e mais toda a urbanização da área. Então, repito, é um forte investimento. E aqui no subúrbio nós temos, o governo do estado tem feito um grande investimento, foi o Hospital do Subúrbio, hoje estamos concluindo aqui esse investimento em São Bartolomeu, nós temos a UPA, a Policlínica, melhor dizendo, que nós vamos construir agora aqui em escada, nós estamos soltando já a licitação e no máximo daqui uns 60 dias eu volto à escada pra iniciar a construção da Policlínica. Também vamos ampliar, quase que duplicar o tamanho do Hospital Batista Caribex, será reformulado completamente. E a licitação do VLT, do veículo leve sob trilho, que vai ressignificar e colocar o subúrbio de novo integrado com a cidade, com transporte público de qualidade, a exemplo do metrô. O VLT com certeza trará todo orgulho ao povo da Bahia, ao povo do subúrbio. Estamos aqui com o Carol, que foi uma das pessoas que foram beneficiadas pelo projeto da casa, o governador acabou de entregar, me diz aí a sua felicidade, como é que está aí de ter recebido essas chaves no dia de hoje. É um momento muito gratificante para todos nós moradores, porque a gente espera muito tempo por esse projeto acontecer e estamos muito felizes. Muita alegria, são 136 unidades habitacionais, alto padrão, além da beleza das unidades, quadras de esporte, parquinhos, enfim, um conjunto habitacional digno para os moradores do subúrbio ferroviário. Além de ser uma requalificação desse patrimônio da cidade do Salvador, da Bahia e do Brasil, que é o Parque São Bartolomeu. Governador Rui Costa, na correria, o melhor governador do Brasil. Estamos aqui agora com o Rita, que acabou de receber a casa aqui da Mundo Apondé. Rita, deixa eu ver essa felicidade que você está hoje recebendo essa casa. A felicidade é grande, é grande, primeiramente a Deus, Deus me deu a minha casa, né? Ó, me achar que é a casa, que está tudo bem, graças a Deus, glória a Deus, né? Tens a minha casa, e obrigada por Deus. E tem mais obras aqui para o subúrbio ainda, né? É uma correria só que não para. E eu quero ver como esse subúrbio vai ficar quando o VLT estiver funcionando. A maior obra de todos os tempos do subúrbio ferroviário de Salvador. Volto a dizer, Rui Costa é correria pura. Pronto, tivemos aqui com o deputado. Pari para o ponto net com você. Antes de você morar, porque é aluguel, pagava aluguel, como é que era a vida antes de receber essas casas aqui? Não, eu morava sempre pela fita, né? Naquela fita, é a casa de batata. Aí depois a gente foi construindo, subúrbio, subúrbio, e depois quando entrou, e aí tiramos de lugar, e agora estou recebendo essa casa linda e maravilhosa. É isso mesmo, conquista de mais uma pessoa aqui do Parque São Bartolomeu e Pari Pineda sempre ligado com você.